A Polícia Civil está tratando como tentativa de estupro, ou estupro, porque na minha opinião é estupro. A lei é clara, ele passou a mão nas partes íntimas da mulher. Marco Leão, você tem informações sobre o caso. É com você. Pois é, Lucilio, eu e o Anderson Barbosa estamos voltando agora de toda a cidade de Trindade. Nós estivemos lá com a delegada que está investigando o caso. Agora com o retrato falado e já com em maus depoimentos de testemunhas que socorreram essa moça lá no momento desse crime, a polícia já tem uma linha de investigação e está na região fazendo buscas para identificar esse agressor, esse homem que agarra a mulher no momento que ela está indo para o trabalho. Isso tudo aconteceu às 4h57 da manhã. Eu conversei com a vítima, o trajeto que ela faz de casa até o trabalho, que era uma padaria, dá em torno de 10 minutos. Ela já estava fazendo esse trajeto há cerca de um mês, quando conseguiu o emprego. E aí, nessa madrugada, esse homem começou a seguir ela, se aproximou e virou para ela, perdeu, perdeu. Ela achou que se trataria de um assalto, mas de repente esse homem começou a agarrá-la, passar as mãos no corpo dela. Foi quando ela começou a pedir socorro. Ela disse que em um dos momentos, ela inclusive chegou a pensar em se jogar na frente de um carro para ver se alguém socorria. Vamos ver o depoimento dela. Estava bem próximo ao meu serviço, né? Eu olhei para trás, eu vi que tinha um rapaz mais atrás, mas mesmo assim continuou o caminho, né? E aí eu percebi que foi se aproximando, foi apertando o passo, andando mais rápido. E até que ele fez a abordagem. Ele pôs a mão na minha cabeça, simulando uma arma, e falou que perdeu. Só que como eu percebi que era apenas a mão dele, né? Que ele não estava com nenhum tipo de arma, eu perguntei para ele perder o quê, né? Aí ele já começou a passar a mão em meu corpo, certamente procurando algum aparelho telefônico ou algo do tipo. E assim, ele viu que não encontrou nada, e aí ele começou a molestar, a passar a mão em todas as minhas partes íntimas, e me agarrar, me apertar forte. Até para se sentir mais segura, você deixou o emprego? Sim, deixei o emprego, infelizmente, voltei a ficar desempregada. E estava trabalhando há quanto tempo já? Fazia mais ou menos um mês já. Pois é, como eu disse, o caso está sendo investigado agora lá pela Delegacia da Mulher de Trindade, e o Lucilio Luciano, que mais chamou a atenção da polícia nesses depoimentos de testemunhas, é que o seguinte, no momento que essas pessoas se aproximaram para socorrer essa vítima, ele virou, olha, não, não se mete não, que isso daqui é uma briga de marido e mulher, ela está bêbada, eu estou tentando levá-la para casa. Inclusive, ele virava para ela muitas vezes, olha amor, para com isso, vamos embora, vamos embora, tentando isso com muita frieza, muita tranquilidade, tentando fazer com que as pessoas não se metessem na situação. Só que, felizmente, uma mulher, ela acabou se aproximando, puxou ela pela mão e falou, não, ó, essa situação acabou, e aí ele sai andando com muita naturalidade. Então, você que reconhecer esse homem que está aí no retrato falado, pode entrar em contato com a polícia civil pelo 197, não precisa se identificar, a polícia acredita ainda que outras pessoas podem se apresentar na delegacia como vítima desse homem. A gente segue acompanhando e logo mais à noite tem a reportagem completa sobre esse caso no Jornal Serra Dourada. É isso aí, tem que denunciar, valeu, Maico, muito obrigada.